Olá internautas conectados no DMTV, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui pra você e hoje falar sobre cultura, né? Nós vamos falar sobre o Festival Gastronômico de São Simão, é a 12ª edição. E pra falar sobre isso, nós estamos aqui com o Kebinha, vereador de São Simão e idealizador desse projeto, e também com a Danila Soares, secretária de Turismo e Meio Ambiente. Sejam bem-vindos ao DMTV. Obrigada. Bom, eu queria primeiro saber de vocês como que surgiu esse Festival Gastronômico, de onde que veio a inspiração de fazer... É o Kebinha, pode falar agora primeiramente, né? Que é o idealizador. Boa tarde aos internautas. Nós procuramos a consultora Sonia Estival, visitando a cidade de Nova Veneza na época, e há 11 anos atrás, 12 anos atrás, começamos esse sonho. Primeira edição, o pessoal acreditou, o Festival Gastronômico veio em São Simão pra revolucionar o turismo, né? A gente tinha até então só o Carnaval no calendário de eventos, e já numa fase já de... 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 de regredindo, né? E aí então o Festival Gastronômico veio, e com ele ressurgiu o Carnaval, surgiu o rodeio, surgiu um calendário efetivo, né? O torneio de pesca, e o mais importante foi que aumentou muito o número de leites, né? Iniciamos, é... o primeiro Festival Gastronômico com 240 leites. Então isso despertou, é... o comerciante despertou o empresariado, né? Tanto de restaurante quanto de hotéis. Hoje, graças ao Festival Gastronômico, a rede de hotéis e a rede de restaurantes, ela ampliou-se muito, muito, muito mesmo, né? De 240 leites, hoje a gente possui mais de mil leites em São Simão. Nós temos hoje 1.600 leites em São Simão, é... bons restaurantes, né? E surgiu a ideia de estar reunindo e... qualificando, né? Essas pessoas, né? Colocando, é... para o turista, bons serviços e... em quantidades, né? Que comporta esse grande festival. Mas teve alguma inspiração pra esse festival? O movimento... era necessário, como a cidade tem um potencial turístico, né? O movimento de turistas precisava de eventos... De algo pra destacar também, né? Pra destacar, certo. E assim, o Festival Gastronômico, ele é um evento onde o nível, né? A cultura do pessoal que nos visitas, ela é diferente do carnaval, né? Outro público. É um público que vai pra apreciar mesmo a comida boa, vai pra apreciar um local bom, vai pra apreciar a paisagem, artesanato, né? A gente sonhava isto. E realmente é o que acontece hoje em São Simão. Os turistas que nos visitam, deixam a per capita da renda do Festival Gastronômico. O que se deixa em São Simão, falando de recursos, né? Por cada visitante do carnaval e do gastronômico é totalmente coisa de diferença de 100%, né? Ou mais. Entendi. E todos os anos tem esse festival? Todos os anos. Na verdade, esse ano que está acontecendo é o 12º encontro já. E assim, uma... Todos os anos tem, né? E esse ano nós vamos contar com presenças especiais, né? Cantores especiais. Quem vai vir esse ano pra cantar? Isso, na verdade. Nossa grade de shows está excelente. Na abertura, no dia 13 de abril, na quinta-feira que vem, inicia com o Bruno e Marrone. No dia 14, na sexta-feira, capital inicial. E no sábado, Christian Ralph. Só que o evento finaliza dia 16 com o almoço. E também, não só com os shows principais, no palco principal, nós também temos no restaurante shows regionais, parte de cultura, com o pessoal de São Simão mesmo e artesanato e showzinhos regionais mesmo. E esse festival, ele acontece em que lugar de São Simão? Ele acontece no complexo da Praia do Lago Azul. Entendi. E ele tem a participação de todos os moradores de São Simão? Sim, na verdade, a cidade toda se envolve. Não só a cidade como a região, né? Mas o foco principal mesmo são os donos de restaurantes de São Simão. Que eles têm a oportunidade de mostrar seus pratos. E no caso, nós trabalhamos com chefes de cozinhas de outros lugares, inclusive aqui de Goiânia, a Emiliana Zambuja e a Bete, que elas vão pra nos auxiliar e pra dar um requinte maior aos pratos, um glamour, um requinte maior, nos pratos dos restaurantes de São Simão. Esse ano vai acontecer específico bem na data da Semana Santa, né? Existe uma data específica todos os anos ou não? Não, sempre foi na Semana Santa. Sempre foi na Semana Santa. Pós o Carnaval e aí como forte é o peixe, né? Mas só que esse ano, um dos diferenciais que nós queríamos dar uma mudada, uma cara nova no festival, seria regionalizar mais mesmo os pratos e também no intervalo entre o almoço e o jantar, nós vamos continuar com petiscos, pra dar uma movimentada o tempo todo no evento. Mas tem algum motivo específico de ser assim na Semana Santa ou não? É porque como o Kebinha disse, nós tínhamos só o Carnaval como o evento principal em São Simão. Nós não tínhamos um calendário específico, né? E devido ser o feriado, né? Um pouco prolongado. E aí veio-se a ideia de fazer, de juntar, unir, no caso, o festival gastronômico, que envolve muito peixes, essas coisas, e com a data de ser feriado mesmo. Quais são as novidades desse evento? Além dos shows, quais as atividades que acontecem? Ah, e tem também um fator importante, nós estamos bem engajados com a Secretaria de Esporte. Nós teremos ciclismo, futebol, vôlei, futsal, que na verdade é festival gastronômico, cultural e esportivo. Esportivo e cultural. E ele vai acontecer, recapitulando, né? De 13 a 16 de abril. De que horas a que horas? Começa a partir de 11 da manhã, com o almoço. E nesse momento do almoço, as pessoas vão e encontram os shows regionais, a parte de cultura. E este ano, este ano, não finaliza apenas com o almoço. Aí vai, finaliza o almoço, já vai para os petiscos durante a tarde toda. Retorna às 19h30, o jantar, e finaliza às 23h, para iniciar os shows no palco principal, à meia-noite. É isso aí. Então, você que não tem uma programação específica para a Semana Santa, de 13 a 16 de abril, nós queremos convidá-los, né, para participar desse festival lá em São Simão. É muito longe aqui de Goiânia, perto? São 345 quilômetros por estradas que estão razoavelmente boas, né? Existem dois caminhos, até três caminhos, né? São Simão, Indiara, Santa Helena, Quirinópolis, Paranaguara, São Simão. Isso. Ou Goiânia, né, iniciando em Goiânia. Goiânia e Tumbiara, São Simão. Então, passando pela BR-153. Então, vale a pena, né, gente, participar, conhecer novos lugares. E vocês querem ressaltar alguma coisa desse evento para as pessoas que estão nos acompanhando? É, nós queremos convidá-los, né, todos para este evento, que nós fazemos com muito carinho. É o 12º Festival. E eu quero chamar todos para nos prestigiar, né, a nossa cidade e o nosso evento. É isso aí, então tá bom, estão todos convidados. Muito obrigada aqui pela participação de vocês, tá? Obrigada, esperamos vocês lá. Obrigada. Com certeza. Bom, até a próxima aqui no DMTV.